Iván Cardoso Seu coração fosse um pouco mais esperto Não bate esse limite forte Onde tem que ser discreto Enxergar sem sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Ai meus filhos Fala meu amigo seu Oliver Fala comigo bebê Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse humilde e forte Onde tem que ser discreto Enxergar sem sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem O que é isso?